O CS é bala, mas quando a gente fala em showbatch, né, não é só no CS, a gente tá falando... Que isso, lindinho? Que isso? Que isso, lindinho? Que isso? Mano, foi strafe bala? Na cara do Liminha, velho. Na cara do Liminha, ele deu uma chicotada na cara do Liminha.